Olá, reta final de 2016. Hoje é dia 28 de dezembro e Opinião Minas já está no ar. A gente começa esta quarta-feira por dentro dos principais destaques do dia. Confira. O jornal Folha de São Paulo traz a manchete Temer deve vetar projeto de socorro a estados em situação fiscal crítica. No Jornal Tempo, o destaque é o parcelamento do repasse federal do piso salarial dos professores. O Portal G1 destaca o reajuste do valor do estacionamento do aeroporto de Confins, que deve ficar de 20% a 40% mais caro. Pois é, começo de ano aí, batendo a nossa porta, né? Hora de olhar pra frente pra mudar aquilo que não deu certo ou que pode dar ainda mais certo. Então você já parou pra pensar no futuro profissional? Segundo uma pesquisa, apesar dos pesares de 2016, o brasileiro se sente otimista. Mas especialistas fazem ressalvas. Essa euforia pode ser ingênua se não considerarmos o impacto das forças políticas, econômicas e sociais na visão geral da profissão. Olha, tem mais. As novas tecnologias serão aliadas ou inimigas da sua profissão? Se você não quer ficar na mão, preste atenção nessa conversa que nós vamos ter com a psicóloga e coach Júlia Ramalho. Ela é sócia-diretora da Estação do Saber e participou deste levantamento. Bom, afinal de contas, né? Será que nós seremos substituídos pelas máquinas? E mais, será que ainda está em tempo de nos renovarmos? Bem-vinda, Júlia. Tô cheia de perguntas pra você, né? Tudo bom? Bom dia. Júlia, dentro dessa pesquisa, eu não deixei de ficar curiosa, porque num ano de crise, as pessoas estão otimistas em relação à profissão? Num momento que até que a gente vive o desemprego, eu queria que você explicasse pra gente o que seria esse otimismo em relação à profissão. O que elas justificam nesse otimismo tem a ver muito com um certo individualismo. Se elas acham que elas estão fazendo o papel delas no sentido de fazer bem o trabalho, se manter atualizada através de cursos, elas acham que isso é suficiente. Então, é o famoso, eu vou me garantir. Eu me garanto. Se eu estou aí, né? Me formando, mantendo isso tudo funcionando, então não vai faltar emprego pra mim. Não, e a gente ainda tem essa ideia mesmo que estudando, fazendo um curso superior, isso é garantia de sucesso, né? Ou pelo menos você acredita, né? É, só que hoje isso é a saída, né? Vamos dizer assim, tem muita gente qualificada e aí a gente chama até de esse excesso de qualificação, muitas vezes gera um problema, porque esse profissional também fica muito caro. A gente chama aquele sênior, né? Que tem assim um monte de pós isso, pós aquilo, mestrado, não, não, nem consegue colocação. Isso, mas é como as pessoas se protegem nesse cenário todo, elas acreditam nessa história toda e elas não têm muito crédito, né? Elas não dão muito crédito nem pros governos, nem pras cidades. Então, de uma forma geral, elas percebem que o cenário que elas estão inseridos não é legal, mas como elas acreditam nelas e nesse percurso que elas fizeram e que existe uma necessidade da profissão, então elas acham que elas continuarão tendo trabalho. Sabe o que eu tô notando? Tô tentando fazer um paralelo aqui no mundo ultraconectado, quer dizer então que as pessoas estão pensando no seu futuro, na sua carreira de forma desconectada da realidade? Isso é muito perigoso, como é que a gente se conecta então? Como é que eu penso no meu futuro profissional olhando todos esses elementos? Eu acho que você falou esse desconectado é interessante, é desconectado da realidade e desconectado do futuro, né? Porque assim, quando a gente também analisou como é que você tá trazendo essas mudanças tecnológicas que são estruturais nesse momento, isso significa que na verdade o que tá vindo de mudança muda pra valer a forma da gente trabalhar. Então o que acaba acontecendo é que as pessoas não veem na tecnologia alguma coisa como de fato um aliado pra ela fazer essas mudanças. Ela só diz assim, olha, isso não vai me atingir, eu sou um profissional tão bom que essa tecnologia... Ah, era o que todo mundo na Kodak falava, né? A máquina analógica com filminho, ainda existe pra comprar, mas eu acredito que muita gente um belo dia falou assim, a máquina digital veio e nos substituiu, essas pessoas não foram atrás dos seus... Exatamente, a Kodak era uma empresa gigante, né? Super, era bacana trabalhar, eu lembro assim, eu conheci uma conhecida da minha mãe que trabalhava na Kodak, era sinônimo de status e hoje... E a gente pensar, né, Raquel, o tanto de gente que precisava em torno dessa, vamos falar assim, do que era da fotografia, exatamente. Era gente pra revelar, era gente pra tratar a foto, era... você tinha gente pra fazer o filme, quer dizer, hoje é tudo digital. A gente sabe que bem ou mal, pelo amor ou pela dor, essas pessoas acabam sendo obrigadas a se renovar. Algumas não sofrem tanto porque elas percebem essa mudança antes, só que infelizmente outras, elas precisam cair num abismo mesmo, né? Numa situação em que fiquei sem emprego, não me renovei e aí procuram se renovar. O que a gente faz então pra evitar? Vamos fazer um movimento pra gente ir pro grupo dos mais espertos, pra gente se antecipar a essas mudanças. Eu acho que você deu um bom exemplo, quando você falou do amor e da dor, é assim, eu colocaria mais uma coisa nessa história de como é que a gente pode mudar. Então, assim, eu diria, na dor, são as pessoas que estão mudando pelo medo. Ah, olha seu emprego, né? E que muitas vezes paralisa. A gente ficar pensando esse cenário todo, simplesmente pela perspectiva de que tá ruim e que pode não mudar tão rápido, faz a gente paralisar. A gente fica até mal, né? Deprimido. Exatamente. Então, assim, isso é real, né? E por outro lado, a gente pensar o seguinte, pelo entusiasmo, então todas as tecnologias serão excelentes, né? Tá tudo ótimo, a gente vai de toda maneira conseguir mudar, também é uma certa ilusão. Entre uma coisa e outra, a gente tem os dados. Então, nesse exato momento, uma coisa legal da gente fazer é a gente começar a pesquisar um pouco mais. Quer dizer, qual que é a sua profissão? Você é médico? O que que tá chegando dessas tecnologias que pode, de fato, impactar na sua profissão? E como que você pode, de alguma forma, se antecipar? Aí sim... A gente pensa assim, você deu o exemplo do médico. O médico nunca vai ser substituído. Eu pensava com o jornalismo, porque eu sabia, pelo aquilo que a gente lia, estudava, o que a gente vai pesquisando, que aquelas profissões de apertadores de botão, elas com certeza seriam substituídas pela tecnologia e pelas máquinas. E não é que um belo dia eu recebi um artigo dizendo que os jornalistas também serão substituídos por aplicativos? Que existem aplicativos já, que já estão reunindo informações de forma que eles já vão mandar notícias para as pessoas, e aí eu vou ser substituída e eu e um monte de colegas também, né, no jornalismo. Então, eu acho que, me corrija se eu estiver enganada, que todos nós, independentemente da sua profissão, que por mais especializada e exigindo, assim, não sei, eu não sou uma apertadora de botão, né, é uma profissão que exige muito pensamento, a gente precisa ficar esperto também, né? Vamos voltar no jornalista mesmo, que isso você acabou de falar. Então, se o jornalista, ele não sai da cadeira, não faz um trabalho diferenciado, não critica de fato a informação, que é o que a gente espera do jornalista, apure realmente a informação, né, ele realmente vai ser substituído pela máquina, porque a máquina só coleta, reúne, faz um texto ali, que também não é um texto tão bem escrito assim, né, porque a ideia de que a máquina não é exatamente tão criativa, ela segue repertórios, né, mas ela não tem esse salto da intuição, e isso é algo humano, né, então, nesse sentido, o jornalista que faz muito bem essa coisa de procurar a exceção, de procurar de um jeito diferente, de sair fora daquela massa óbvia de informação, né, tem muito jornalista hoje que acha que está no Twitter e Facebook e está fazendo jornalismo, né, quer dizer, eu acho que tem alguma outra coisa nisso aí para a gente pensar, assim como o médico, né, assim, de alguma forma, hoje um médico para se manter mais ou menos atualizado, mais ou menos atualizado, ele gasta em torno de 164 horas de leituras em função de publicações e etc. Você acha que todo mundo consegue de fato? É difícil, né? Não, Júlio. Agora, você imagina o computador... Você tem que deixar apavorada. Você imagina o computador igual o IBM da Watson, que consegue de fato, em segundos, ler todas as publicações em várias línguas pelo mundo e saber tudo o que está acontecendo. Então, quer dizer, não é simplesmente jogar no Google, é processar isso de uma forma inteligente. Aí eu fico pensando, então será que... Será que a medicina vai ser a mesma coisa? Com certeza não. Mas eu espero também que seja melhor. E eu espero que as pessoas que vão passar por essa fase, elas vão ter atitudes empreendedoras. Por isso eu estou até querendo quebrar um pouquinho a nossa entrevista e falar de um trabalho em que está levando empreendedorismo para desde cedo. Eu, infelizmente, não participei de uma escola, assim, eu não fui formada numa escola que tinha essa vertente empreendedora. E necessariamente não precisa ser um empreendedorismo, assim, em escolas caras, não. A gente tem um exemplo que mostra que se o futuro profissional depende de maturidade, de uma visão realista sobre o mercado de trabalho, ensinar, empreender, pode ser uma boa iniciativa e não precisa de muito dinheiro, não. A gente vai ver como é que isso pode ser estimulado, usando como exemplo uma escola da zona rural de Varginha, no sul do estado. Colher as buchas é a primeira etapa do trabalho. Em seguida é preciso descascar, limpar e assim, pouco a pouco, as buchas viram matéria-prima para o produto que será comercializado lá na frente. O nome do projeto é Empreendedores Mirins. A iniciativa busca desenvolver a cultura empreendedora entre os alunos da educação do campo. As salas de aula na Escola Municipal Pedro Reguim, na zona rural de Varginha, funcionam como uma linha de produção. Uma das etapas inclui o corte da bucha em tamanho padronizado. Depois que eles descascam, a gente traz para cá e recortamos. Depois que eles correm, eles mandam para cá até a gente tigir para a gente cuidar os corpos. A cor que não tem utilidade, nós colocamos na caixa e as manchadas na água sanitária. E as boas mandamos para o tigimento, que depois de ser, colocamos cordão, embalamos e colocamos selos. Com o sucesso da produção de buchas ecológicas, as crianças quiseram empreender mais. Começaram então a produzir sabonetes artesanais. Os pais também começaram a pensar em se organizar coletivamente. Outras mães também têm a possibilidade de ter isso, de aprender alguma coisa. Isso gere uma renda para a nossa família. Porque os alunos vejam que isso, a gente está participando, seja uma integração, seja uma sociedade. Com a renda obtida com o próprio trabalho, as crianças fizeram as contas. Era possível realizar um sonho antigo de todas elas. Ir ao cinema pela primeira vez no shopping de Varginha. A gente foi no cinema, assistiu a Era do Gelo Big Bang, compramos pipoca. Foi muito bom. E agora a gente está planejando um outro passeio no shopping. Dentro dessa simplicidade, que é ir lá na árvore, apanhar a bucha, trazer ela para a escola e transformar ela em uma bucha vegetal, no qual você era vendido e transformado em dinheiro. Isso tem um grande conhecimento, uma sabedoria incrível, né? Que os alunos têm que trabalhar desde a questão do meio ambiente, que é proteger o nosso meio ambiente, aproveitar o que o ambiente nos dá e transformá-lo, né? E mesmo a questão empreendedora, que é a questão de saber transformar isso em benefício em pró da própria escola. Pois é, né, Júlia? A gente vê assim, matemática, português, todo mundo vai saber da escola. A gente sabe que sabendo, né? Daquele currículo básico, todo mundo tem. Quem que vai se diferenciar no mercado são justamente as crianças, né? Criatividade, empreendedorismo. Isso vai mantê-los no mercado? A gente vai conseguir passar por essas crises? Vai manter no mercado inventando, né? Assim, não no formato que a gente conhece. Elas talvez nem procurem empregos, né? Elas criam formas. Essa é a ideia do empreendedorismo. Talvez elas se destaquem aí, em algum momento façam uma carreira um pouquinho mais tradicional do que a gente conhece de universidades, né? Estudos. Mas elas também podem inventar a partir disso. E é interessante isso que você está falando, né, Raquel? É trazer essa originalidade nossa, essa diferença nossa. Quer dizer, na hora que está ali fazendo, também pode surgir alguma coisa mais própria do artesanato, né? Alguma marca de uma expressão de um daqueles meninos. E isso vai virando alguma coisa que é uma forma de viver, uma forma, igual a professora falou, complexa mesmo, assim, desde respeitar o meio ambiente, até mudar a própria sociedade que eles estão inseridos, né? Porque todo mundo passou ali, até os pais passaram a pensar diferente. E eles podem, de fato, inventar alguma coisa com isso. Esse papo de empreendedorismo é muito legal. Inclusive, faz parte da pesquisa que você participou. Mas eu quero deixar para o próximo bloco. Vamos fazer um intervalo, Júlia? A gente vai para um rápido intervalo. Então, aproveita para escrever para a gente. Envie perguntas, envie sugestões para a opinião. Arroba.rede.minas.mg.gov.br. Olha, opinião sem o tio, hein? A Júlia vai tirar sua dúvida no próximo bloco. Até já. Estamos de volta e a gente fala de futuro profissional e o que a gente precisa ter em mente para implementar, né? E o que implementar para não ficar para trás e nem ser dispensado. Quem está nos ajudando é a coach psicóloga Júlia Ramalho. Júlia, na entrevista que a Estação do Sabe realizou, quase metade, 46% dos brasileiros ouvidos acreditam que a solução é empreender. Mas a gente sabe que não tem espaço para todo mundo. Sai um dado essa semana mostrando que essa cidade é da Associação Brasileira de Shoppings. Hoje a gente tem 121 mil lojas funcionando, mas em 2016, 18 mil lojas fecharam. São microempreendedores. E aí? Aí a saída mesmo. A gente viu no próximo bloco. É interessante estimular essa questão do empreendedorismo, mas o empreendedorismo é a única alternativa à crise? Dá para pensar assim? Eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, assim, se a pessoa já tem uma jornada, uma experiência de vida e formação ampla, ela não tem que achar que todo mundo vai ter que abrir um cafezinho para dar conta dessa situação. É imaginar que a gente está num momento de recombinações, Raquel. Então, assim, eu sou um engenheiro, tenho vários anos atuando como engenheiro, tenho pós-graduação, tenho cursos específicos na área de engenharia e nesse momento eu estou tendo dificuldade de me colocar no mercado, de conseguir essa vaga. O que a partir desse conhecimento e entendendo essas novas necessidades que estão surgindo, eu posso fazer? Não necessariamente um comércio, né? Mas em alguns momentos, quando a gente vai empreender, a gente começa a entender que negócio é esse que eu posso criar, eu posso chegar à conclusão que eu não tenho determinadas qualificações. Por exemplo, eu sou um ótimo engenheiro técnico, mas eu não sou um empreendedor. O que eu faço numa hora dessa? Isso é que chama de recombinação. Será que não está na hora de eu utilizar esse conhecimento de outra pessoa? Será que eu não faço uma parceria? E não fico só com tudo, né? Pensando só em mim? Agora, se eu tiver alguma tendência para isso, aí a gente fala que é um pouco profissional smartphone, né? O Carlos Teixeira que fala isso. Ele vai colocando mais aplicativos ali, né? Então, assim, aquilo que ele foi até agora, não quer dizer que ele não possa ir abrindo algumas qualificações diferentes em termos de novas utilidades. Além de falar, o telefone pode fazer outras coisas. É verdade. Além disso, o engenheiro pode ter outras habilidades, ele pode desenvolver isso ao longo do ano, por exemplo. É verdade. Bom, a gente tem uma participação do Durval Guimarães Beltrão. Ele mandou uma carta para a gente, porque ele assistiu o programa em que a gente falou do futuro das universidades e quando a gente fala em empreendedorismo, em futuro profissional, a gente também pensa em qualificação. E ele estava muito temeroso, porque ele achou que, na opinião dele, futuro das universidades, não há um futuro para as universidades. Não há uma capacitação que vai responder a essas demandas, assim, do futuro. E aí, ele está certo? Ele está errado? Como é que você vê esse cenário? Eu acho que, de fato, o que a gente falou aquele dia e que a gente pode retomar aqui, é que as universidades não têm velocidade nesse momento, porque elas são estruturas, com professores, com processos, para conseguir acompanhar tanta coisa. Mas muitas universidades estão, igual aquela escola que a gente viu agora, é uma escola. Sim. E aquela professora foi capaz... Modelo antigo e tal, mas foi além. Ela foi capaz de ir além. Então, algumas universidades terão bons professores, inovadores, que irão inovar, sim, com os alunos. Muito bem. E algumas áreas muito técnicas, as universidades continuarão existindo. A gente ainda não aprendeu um jeito de ensinar medicina fora da universidade. É verdade. Assim, a gente pode até ensinar empreendedorismo ali naquela escola pequenininha. A gente pode, sem escola nenhuma, ensinar vários processos, por exemplo, para o empreendedorismo. Mas algumas coisas não tem jeito. Como é que você vai pegar laboratórios? Você tem estruturas e isso custa caro. Verdade. Então, assim, a gente precisa de uma estrutura maior, pronta, para poder ensinar. Não é tão simples. Então, agradecendo. Não é só entusiasmo, né? Com certeza. Eu acho que, agradecendo, então, a participação do Dorval Guimarães e Beltrán, se você também quiser entrar em contato com a gente, falar com a gente, mandar uma dúvida para a gente, nós vamos responder aqui. Voltando ainda àquela primeira resposta do surdo, empreendedorismo. A pessoa vira um aplicativo, né? Com vários aplicativos e um smartphone. Porque o empreendedorismo, às vezes, surge como necessidade e é preciso ter muita calma em relação a isso. A gente tem uma reportagem que mostra isso, que quando empreender é a única opção. Mas ocorre que os especialistas chamam de empreendedorismo de necessidade. A gente vai ver uma reportagem para a gente tentar ilustrar isso. Vamos lá. Quando a economia do Brasil crescia, Marco decidiu investir mais na empresa de cenografia em São Paulo. O negócio faturava e ia bem. Mas aí chegou a crise. Desde aquela época, eu já deveria não ter pensado em crescer mais. E sim, ou me manter ou já dar uma diminuída nos custos fixos. Para acertar as contas, Marco precisou demitir. Dos 35 funcionários contratados no auge da empresa, sobraram apenas três. A situação econômica do país tem aumentado o número de empreendedores. A maioria deles é de brasileiros que não conseguem encontrar uma vaga de mercado no trabalho formal e, por isso, decidem abrir o próprio negócio. É o chamado empreendedorismo de necessidade. Uma pesquisa patrocinada pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa mostra que praticamente quatro em cada dez brasileiros adultos já possuem um negócio ou estão envolvidos com a criação de uma empresa. Mas é preciso cuidado para virar empresário, já que de cada dez empresas, seis fecham antes de completar cinco anos de existência. Alessandro capacita e orienta quem já é e também quem pretende virar um empreendedor. A primeira coisa que ele tem que prestar atenção é, um, eu tenho competência técnica para tentar empreender nessa coisa? Dois, eu tenho fôlego porque eu tenho o meu dinheiro para investir no negócio, mas tem que sobrar dinheiro para pagar as minhas contas. Depois de receber orientações de Alessandro, o Marco mudou a estratégia da empresa. Além de atender os pedidos dos clientes, ele passou a fazer parcerias com concorrentes. Eu comecei a puxar as pessoas, falei, olha, você não precisa investir nisso, né? Eu já investi, manda para cá, eu faço, né? Então, eu já atendo agências pequenas, médias e também o pessoal que trabalha com cenografia. Marco é o nosso personagem, né? Ele recombinou. Ele ficou entusiasmado, ele não estava conectado com o que estava acontecendo, se empolgou, mas fez o para-casa, né? Fez o para-casa recombinando. Então, se ele já tinha investido em uma determinada parte do processo, ou outro tinha outra parte que ele estava mais falho, a gente começa a fazer parcerias. Então, é interessante, Raquel, porque as pessoas apostam na capacidade delas, né? Mas, nesse momento, é mais do que esse individualismo. É um grande momento para cocriação, cooperação. Incrível, mas se o ambiente em que você está não está favorável, vai fazer o quê, né, Júlia? E a outra coisa é a gente também pensar a história voltando, que você falou dos shoppings e etc. Sim, que estão fechando. É porque é um certo modelo que está mudando. Então, hoje, a gente também tem que analisar essas tendências e entender que se faz muito mais, se faz muito negócio pela internet e cada vez menos negócio presencial. Mas isso é até mais barato, né? Isso é o marketing digital, vamos dizer assim? É, eles vão usar toda a plataforma de marketing digital para vender. Em alguns momentos, dizem que a grande questão é que vai ser uma recombinação. Você pode comprar pela internet e buscar na loja, algumas coisas assim. Isso já existe no Japão e em algumas outras lojas. Mas a gente está vivendo esses dois mundos muito conectados. Então, isso que a gente está falando. Como que eu vou inventar se eu não conheço as novas tecnologias? Como que eu vou inventar se eu não conheço essas novas formas de fazer negócio? Então, ele usa uma expressão importante ali, Raquel, estratégia. A estratégia, ela vai surgir justamente desses dados aqui. Que não é nem medo, nem entusiasmo. Eles podem ser uma primeira fagulha. Mas sair assim, então tá bom, estou desempregado, abro um cafezinho. Também não é por aí. Quer dizer, eu realmente vou ter fôlego? Uma coisa que eu vejo demais com o trabalho de coaching é, então eu vou abrir um negócio. Você começa a ver, a pessoa não gosta de lidar com o cliente, não tem paciência para lidar com o cliente. É ela que vai ficar no balcão, porque se ela também colocar alguém, fica caro para ela começar um negócio. Aí você pergunta, e aí, para que você vai fazer isso agora? Então, assim, não tem resposta padrão, pronta. A primeira coisa é, de fato, olhar para dentro. E entender, depois olhar para fora, entender esse contexto e entender essas novas tecnologias que estão chegando. A partir disso, começam as recombinações. Quer dizer, que tipo de formação que eu ainda posso investir? Que tipo de conhecimento? Que tipo de experiência? Que tipo de parceria que eu posso fazer para poder conseguir caminhar em relação a algumas ideias? E a humildade também, porque às vezes a gente acha que todas as informações e as soluções estão dentro da gente. Você viu aí, o seu cliente que foi atrás de você antes de abrir o negócio, o próprio marco, né, pediu ajuda e foi através da ajuda. Então, para a gente se conectar com o mundo, a gente precisa do colega também, ou de procurar um especialista. Não tem problema nenhum nisso, né? Eu tenho pessoas que têm uma verdadeira ojeriza em procurar ajuda. Tem plataformas extremamente seguras e gratuitas. O Sebrae mesmo é uma delas, né? Então, a gente pode procurar e pesquisar. Tem os coaches também que fazem um trabalho muito importante. É procurar ajuda, né, Ju? E tem vários formatos que a gente desconhece. Não precisa ser só otimista e pessimista. Não precisa ser só otimista e pessimista. Não precisa ser só otimista e pessimista. Essa que é a ideia. É o grande momento de inovação. E é nisso que uma certa rapaziada, são jovens que estão se dando bem. Eles sabem utilizar muito bem essas coisas que estão chegando e eles conseguem ir criando, né, com um pouco de entusiasmo, talvez nem tanta informação, mas onde ali naquele mundo digital o investimento é baixo, eles podem arriscar, depois eles têm um problema. Quando a coisa começa a crescer, não tem jeito. A gente precisa de dados, informações e uma certa... Que a gente fala de razão, né, para poder fazer isso aí, né? Só entusiasmo. Verdade. Dados e informações. Durante o programa, a gente até deixou o contato lá da Estação do Saber para quem quiser entrar em contato e obter mais informações, está divulgado, né, Júlia? Pode entrar em contato com a Júlia. A gente tem aí o crédito, gente, que é o contato arroba estaçãodosaber.com. Não tem ponto BR, não. É só ponto com. Porque aí a gente, quanto mais bem informados, melhor, né, Júlia? Melhor. É isso aí. Esse é o momento que a gente precisa de muita informação para a gente poder inovar e para a gente poder caminhar. Porque senão a gente paralisa, né? E também não se trata simplesmente desse otimismo ingênuo, do tipo, acorde de manhã e pense que tudo dará certo. A gente precisa do otimismo. Porque no meio desse cenário existem alternativas. Mas não é nessa fantasia toda. A gente precisa trabalhar essas informações para encontrar bons caminhos. Muito bom. Sustentáveis. Isso mesmo. Júlia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui dividindo com a gente. Foi ótimo. Suas informações, seus conhecimentos. Eu sei que o pessoal vai começar em 2017. Nota mil. Gente, a Opinião Minas está ficando, então, por aqui, né? Eu queria que você reveja, então, nossas entrevistas e nosso canal no YouTube. Inscreva-se e participe também pelas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri